Olá, sejam bem-vindos às Crónicas Vinícolas ao Vivo. Estamos na região de Bucelas, berço da casta Arinto, uma das mais emblemáticas castas portuguesas, e a casta emblemática da região de Bucelas. Estamos aqui com um vinho também chamado Bucelas, Bucelas com dois L's. Este vinho pertencia às Cavas Velhas, um produtor de vinhos do século XX, com várias décadas de existência e com muito prestígio na altura. Cavas Velhas, que entretanto desapareceram, foram absorvidas juntamente com outros produtores, como as Cavas de Anteodósio, por exemplo, foram absorvidas por um novo produtor que entretanto surgiu e que atualmente existe com o nome Enopord, produção de bebidas, e que atua sobretudo na região Tejo e na região de Lisboa. E adquiriu também os direitos da produção deste vinho em Bucelas. E repare-se, a marca era tão emblemática que o nome Cabas Velhas manteve-se no rodo. Estamos aqui com a colheita de 2019, tem 12,5% de álcool, é 100% Arinto, e custou apenas, frio-se bem, apenas 2,99€. Isto é, para este vinho é quase dado. Este vinho, durante algum tempo, já no século XXI, teve muitas colheitas em que, para além do Arinto, tinha uma porcentagem que normalmente não ultrapassava os 10%, que continha também esganacão e rabo de ovelha, que lhe davam também alguma graça, mas que entretanto foram abandonadas, e portanto ficou apenas o Arinto como está agora. E o que é que temos aqui? Repare-se, no copo temos esta cor amarelo-pálido, muito cítrica, como também é típico do Arinto, e depois no aroma, como é óbvio, saltam logo as notas cítricas, e também algum floral, que também aparece bastante nesta casta. A intensidade aromática é bastante vincada. E depois na boca é aquilo que se espera de um Arinto puro e duro, como este. Uma enorme frescura de boca, uma acidez intensíssima, que é uma das marcas do Arinto. E depois o vinho é elegante, é amplo, é redondo na boca, mas deixa-nos de facto a boca muito fresca, o final também é muito interessante, bastante intenso, bastante marcado, não é um vinho muito estruturado, como é óbvio, mas é elegante, é vivo. E é goloso, é um vinho que se bebe praticamente sem dar por isso. O vinho é extremamente apelativo. E portanto, também é um vinho bastante versátil. Ou seja, o vinho, além de ser muito apelativo e goloso, é um vinho gastronómico, vai muito bem com entradas, com pratos leves, com peixes, com mariscos, enfim, dá um pouco para tudo. E depois tem um preço que é imbatível. Portanto, quem quiser saber como é o Arinto na sua região de origem, experimente, por exemplo, este Bucelas, as Cabos Velhas. Um abraço e subscreva o canal, para não perder a pitada das crónicas vinícolas, ao vivo.